Fala galera seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal eu sou o Gutenberg e esse é o mundo no code galera o seguinte esse vídeo é um vídeo especial de natal e eu decidi fazer esse vídeo porque eu desenvolvi essa aplicação há poucos dias e coloquei no grupo coloquei na comunidade e o pessoal pediu para que eu fizesse mostrar como é que eu que eu criei esse game no no bubble é eu fiz aqui um relembrando minha infância época de game boy é lembrando o game de pokémon que eu joguei muito então desenvolvi algo parecido estou desenvolvendo ainda e irei passar um pouco de como eu fiz isso e como você pode desenvolver também trazer novas ideias e sem mais enrolação vou entrar aqui no game mas primeiro fala o seguinte se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal agora ativa o sininho e já deixa deixa esse seu like aí beleza vamos lá galera seguinte aqui eu já criei meu usuário aqui vou fazer login login de abril a telinha aqui do mapa é lembrando pokémon que eu coloquei os controles a gente caminhar pelo pelo mapa achei que ficou bem bacaninha que é uma loja aqui a loja no codemon aqui você vai encontrar os melhores vídeos e lançados no mundo mundo no code vamos entrar e tomar um cafezinho entrar olá jovem bolha que tal comprar um dos nossos vídeos e começar o seu aprendizado no mundo no code isso aqui é uma idéia eu estou pensando em botar os vídeos para você enquanto você joga você aprender entendeu comprar ou para você não possui créditos iniciais volta na sua casa e complete seu cadastro para ganhar sem a sua casa está ali em identificou que você bota pra cima não vai olá fraseiro seja bem vindo a mundo no code mundo cheio de desafios vamos criar seu personagem vamos vamos lá idade 34 muto vamos lá salvou olha já tem aqui também olha esqueci de botar para adicionar os créditos aqui tá faltando um florzinho ali bem lembrado nem tinha observado isso mas nada que vai atrapalhar nosso vídeo beleza galera bem é vou demonstrar mais um pouco aqui tudo que eu fiz para vocês verem o que o banco é capaz é vamos entrar aqui novo na loja ela ela não tá porque ela zerada não é não deixou adicionar isso na mão grande aqui mesmo se o flor não está funcionando tem que corrigir ali mas depois eu corrijo vamos lá só vou atualizar ele aqui ah não já tá com senha é no banco né vamos entrar novamente e agora sim agora acessa a loja você já tem crédito para comprar vídeos que vai estar os vídeos disponíveis para você comprar agora vamos dar uma volta para ir pelo parque ver se a gente acha encontra algum pokémon por aí você encontrou um codemão vamos capturar é muito bem você capturou um novo codemão é isso aí galera isso aí é muito divertido mexer com o bom então é isso galera é o seguinte agora eu vou passar pra vocês como eu criei isso aqui como você pode desenvolver é aplicações parecida com essa uns games parecidos com esse tô pensando em fazer o flat burn será o próximo próximo game aqui aqui mas vamos pra ele então né se mais enrola vamos mostrar como é dentro desse game aqui agora vamos lá aqui dentro do 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 editor eu peguei esses sprites aqui de de personagens né pra fazer ele andar eu utilizo sempre custam states dentro do personagem aqui é dentro do personagem aqui observe bem ele começa com essa imagem e ele tem várias condicionais aqui game personagem isso é um custo em state tá assim que ele que ele o game personagem e de um seria direito a um ele fica nessa posição esquerda um fica nessa posição cima um fica nessa abaixo um fica nessa abaixo dois ela fica nessa posição direita dois fica assim esquerda dois assim cima dois assim tá ok que é pra ele mudar a posição do do personagem isso seria o básico pra pra personagem tem movimentação tem uma fluidez né não é tão fluido mas já funciona né galera é como é que eu fiz esse movimento bem aqui no workflow nós temos aqui os botões botão esquerda botão direita botão baixo botão cima botão esquerda botão esquerda o que é que ele faz ele move o personagem como é que ele move o personagem o personagem o personagem desculpa o personagem ele nada mais é do que esse aqui ó ele é um drag and drop grupo tá ok vou até desabilitar ele aqui para você não poder pegar porque ele tava aqui podendo pegar ainda ó tá vendo mas eu vou até desabilitar isso aqui que ele não vai poder movimentar mais mas vamos lá assim que eu clique na direita ele move o personagem quanto que ele move o personagem como ele move o personagem que é um novamente é um drag and drop grupo tá ok de onde é que vem esse drag and drop grupo novamente ele é um plugin esse plugin aqui ó você vai vir adicionar o plugin e colocar aqui ó draggable elements você procura por ele e instala aí ele vai estar aqui ó drag and drop grupo assim que você bota para a direita ou para a esquerda a esquerda aqui você move o personagem como usando coordenadas seus aqui usando coordenadas em x qual a coordenada x vai ser o personagem a posição em x menos o tanto de pixel que você quer que ele que ele anda entendeu eu coloquei 20 para ficar melhor e em x e em y em y ele não move nada pois você só quer mover no eixo x certo na direita na direita a mesma coisa só que a diferença é que mais mais 20 e aqui menos 20 menos 20 tá ok para baixo a mesma a mesma ideia você vai mover ele agora o contrário não é isso você vai mover o personagem em x ele vai ficar normal a posição dele mesmo e em y ele vai mudar mais 15 que é para baixo e para cima menos 15 personagem posição dele menos 15 tá ok coloquei uma duração aqui de 2 mil 200 milissegundos e que mais certo agora como fazer a movimentação como fazer ele caminhar como eu falei era um set state ou um custo em state você vai vir aqui em set state cima 1 só botar ele para cima o que que ele acontece quando ele vai com cima 1 vamos olhar aqui cima 1, cima 1, cima 1 cima 1 ele fica nessa posição tá ok eu coloquei uma pausazinha aqui de 100 milissegundos e setor state de cima 2 por isso que ele dá esse efeito assim ó tá vendo que ele caminha ao mesmo tempo ele dá um passo da outra dá um passo da outra dá um passo da outra dá uma coisa da outra dá um passo da outra dá um passo da outra e a mesma coisa para os outros para os outros botões né para baixo para direita para esquerda ele vai fazer a mesma coisa Outra coisa que eu posso falar para vocês Como eu Aqui, essa é a casa Aqui tem um Chamei de balão, não sei porque na hora Mas chamei de balão Aqui É somente um grupo Para referenciar Esse grupo Fox aqui, eu coloquei grupo Fox E aqui esse texto Eu estou usando Custom States Para diferenciar textos Quando ele tem uma conquista 1 Muito bem, você completou o desafio E aí eu vou mudando os textos De acordo com o Custom States Que acontecer O evento que acontecer Outra coisa Tem Algumas coisas escondidas aqui Que é o Posicionamento Em relação a isso aqui Eu coloquei aqui nessa posição Quando você passar por cima desse aqui Ele chamar aquele pop-up Onde apareceu o Pokémon, né? Para você capturar Então Você pode chamar ações também Quando O personagem passa por determinada posição Que é justamente isso aqui que acontece Quando ele chega nessa posição aqui Ele Exibe o grupo Fox Entendeu? E oculta o botão para cima Tá vendo que aqui É um grupo Com a imagem embaixo desse controle Com vários botõezinhos Invisíveis aqui Que é onde você irá controlar o O personagem O que mais que eu posso falar? É O restante É mais do mesmo Em relação ao Bubble Aqui tem em relação a posição Quando A posição capturar Pokémon Quando ele estiver nessa posição Tal, tal Show pop-up Beleza Posição casa Quando ele estiver nessa posição Show pop-up Show Grupo Fox Também E Como é que eu fiz isso? Aqui Tem um grupo Que está invisível Cadê? Grupo Grupo G Isso Grupo G Aqui está o grupo G Aqui Onde você pega As posições Entendeu? Nesse grupo aqui Se você colocar aqui Para visualizar Vamos colocar ele na tela Ele vai me dar A posição do personagem Aonde ele estiver E aí você vai fazendo As interações E os eventos Que você desejar Dentro do game É Aqui, ó Veja ele caminhando Está vendo? Ele caminhando E está mudando a posição Posição aqui Na tela Aí você pega Essas posições E Faz os eventos Que você quiser Beleza? Então é isso Galera Se você ainda não Inscrito no canal Se inscreve Vai ter muita coisa Boa ainda por aqui E Desde já Agradeço A todos Por ter ficado Comigo até aqui E não se esquece De se inscrever Valeu Valeu galera Grande abraço E até a próxima